A CIDADE NO BRASIL Esta é uma forma de trabalho, nós nos deitarmos e olhando para o céu, e ficarmos olhando para este céu, e refletindo sobre aquela grandeza. Isto é um bom exercício e que vai despertando em nós aquilo que se chama humildade. Isto é, nós sabemos ter um senso de proporção entre nós, cujo ego está sempre pronto para se considerar importante. Então é uma forma do nosso ego estar diante de algo incomensurável para ele. Isto redimensiona muito e isto vai influir nesta humildade. E quando nós começamos a sentir isto, começamos a sentir esta humildade, começamos a sentir uma espécie de proporção entre nós, isto que está infinito, isto vai nos trabalhando muito. Vai mudando os nossos sentimentos, as nossas atitudes, vai acontecendo inconscientemente, mas faz muito efeito. Obrigado. E aí Obrigado.